Bora lá meus amigos Binance US sim interrompe Binance US lá Binance americana interrompeu interrompeu o que retirada de dólares né que que tá acontecendo né Binance US basicamente uma das plataformas mais lascado bom quando a gente fala de lascação quem foi mais lascado em 2022 foi com certeza o FTX que tava aqui ó sim é aqui que ele tava loucura aconteceu loucura desceu com tudo e falhou bom agora estamos observando uma Binance US né que tava aqui ó sétimo aqui tava por aqui ó quinto sexto sétimo agora Binance US foi extremamente lascado por sec né americana e aí lascou com força e tão lascando mais ainda lascando no modo que a Binance US está reformulando sua plataforma toda aí para não poder quebrar de vez né E é isso todo mundo saindo de lá e tal galera que atirar uma grana mas o que que tá acontecendo interrompeu aí a retirada de dólares bom acredito eu que o Billy Marcos aí criador fundador de Dogecoin já abriu a boca ali para reclamar né e é isso aqui diz que uma reviravolta surpreendente Baird se o braço americano da 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 plataforma Baird se notificou seus usuários que suas participações em moedas não são mais seguras aí pelo FD se acho que é FD que não sei como é que eu vou falar isso e-mail enviados usuários aí de acordo com a apostagem Baird se o s toma essa decisão seguindo a orientação aí da rapaziada bom a mudança implica em uma mudança significativa mudança por mudança Baird se suspendeu os saques em dólares em resposta criador do Dogecoin o próprio Billy Marcos bom a foi agir dizendo ela sopra embora a frase possa aparecer em comum é uma forma metafórica de dizer que tem alvo a vista e remonta a história marítima americana de caça as baleias aí né impedindo as baleias de agora eu entendi né enfim aquela coisa né alvo a primeira vista bom ninguém trava à toa aí é Baird se o s no seu ano mais difícil a Baird se como um todo né porque uma Baird se o s afeta diretamente a Baird se e é isso que Estados Unidos é potência né top um é exemplo e se lá dá ruim se a Baird se dá ruim para lá evidentemente o reflexo vai bater em outros cantos aqui no Brasil não é muito diferente não né os donos já estão sendo já entraram né com pedido aí de processo acusatório aí contra o frente aqui no Brasil e o dono da Baird se como um todo a situação tá ficando cada vez mais complicada e aí como é que vai desenrolar essa história até o próximo vídeo E aí